cheguei agora da barragem eu fui pescar até o final do vídeo mas quando cheguei aqui olha que coisa linda a chuva de novo agora graças a Deus não tá trovejando assim não tem relâmpago aí tô filmando mas a chuva tá forte mesmo a pingueira você pode ver na pingueira aqui ó tá vendo a água bem ó eu acho que agora a lagoa vai encher se passar umas horas boas aqui chovendo que Deus quiser amanhã eu vou encher ela cheia para mostrar para vocês ela cheia e ela tá seca ela baixou muito aqui embaixo lá você vê pela o nível ali da lá da casinha aquela casa quando ela tá cheia ela fica bem em cima lá do piso eu vou dar um zoom aqui para você ver ó ó ó para o que tá aí eu acredito que agora ela continuar assim que nem tá chovendo bem forte vai chover para encher ela aí fica melhor ainda aqui para a gente colocar os peixes pescar tomar banho e não eu não mostrei nenhum vídeo a gente manda o banho quando ela encher mais eu vou para ali para aquela cara aí para tomar banho para mostrar vocês e agora é que ele não sou é pai da rede aqui ó eu tava vendo lá na pindeira a quantidade de água está descendo é para que coisa linda olha é aquela agora se Deus quiser olha como tá linda lá a chuva chovendo hoje sábado dia é o dia primeiro né é hoje em fevereiro e a chuva começou mesmo a água da lagoa tem uma parte ali já tá ficando da cor de barro a água enxorrala descendo já ó ali ó já tá mudando a cor e continua assim nesse rojão que vai passar meia hora boa ela enche eu vou ter voando aqui que uma chavada 40 minutos ele encheu agora foi muita água nesse tempo mas é assim quanto que o ar assim nesse mesmo rojão que vai e ela vai encher rápido olha a chuva agora tá tão grande que a casa aqui que eu fiz um quartinho aqui né gente olha como tá as teias não tá aguentando não já botei eu tô quase que nem a casa do chave botei mesmo de vazio aqui pra segurar as pindeira quando ela sair para rua quando ela chegar e olha só ação que ficou aqui tá vendo o quarto é o quarto é o quarto que eu fiz aqui para junho aí a queda ficou pouco vou dar uma ajeitada depois sei que tá tá cheio de pindeira já molhei a cama toda para passar aqui já tá tudo molhado eita agora tem outra pindeira aqui eu não dei fé repara é aqui do lado de cá eu vou arrumar já botei pedaço de tá aqui de pedaço de pedaço de teia escorando eu vou ter que dar uma ajeitada eu não tava esperando essa chuva toda mas foi de deus é bom assim bom que molha mesmo pode molhar isso pode molhar com força aí que o sol depois de enxuga porque a gente quer água eita que coisa linda olha aqui como tá descendo aqui a enxurrada descendo para outra lagoa olha como já tá a lagoa ficando de outra cor é ficando toda água barrenta e só tá com a parte de meia hora de chuva por mais de quatro minutos a água aqui tá descendo aqui ó da minha casa olha descendo lá da serra e tá e morrendo aí grazado ele vai encher dessa vez eu acho que ele viu e o deus e o deus e o deus a trova não parou não tá dando aquela hora tá assim ó a biqueira correndo grossa mesmo a casa já entrou água por todo canto a esquina não suportou ali atrás já botei meio um de de e de balde e batalhar um pouquinho da fogueira mas depois a gente que vale a água chegando e a maravilha de deus aí ela aguentando em nome de jesus aqui hoje amanhã amanhã sangrando lá para mostrar pra vocês aquelas cachoeira e depois tomar um banho bem gostoso aí e aí e aí atrás de casa olha a enxurrada que tá descendo aí de cima ali ó repara muita água tá descendo da serra ó mas grazado não faz perigão minha cada vez a terra aqui é baixa não quando arreia mas e aqui tá um mal aqui já ó mas tem queda para alí e ela sai Vou mostrar mais ali Aqui é uma gás que eu botei dentro de casa Aqui já entrou na cozinha Na cozinha está escuro A água está barrendo Descendo aqui Vai ser destino Tem que dar graças a Deus Vai lá a água chegando Aqui deixa eu ver aqui Como é que está Deixa eu mostrar aqui Olha Pede qualquer coisa mais linda do mundo E aí já o ralado dessa anda Vai ser na medida O chato ela vai encher É dedicado Graças a Deus aqui na cozinha Está tudo em paz A sala Na medida O que Só encheu água aqui foi mais só no quarto de junho Aqui que eu Ele está meio A cara aqui está meio aqui Mas já o que nem mochi neste ano Ali a água Também está colocando água da Água da chuva aqui Esse aí é fácil de resolver Depois eu chamo o heraldo E eu venho aqui De uma ajeitada O bonito é aqui Aqui está o ouro A chuva cortando E a gente está aqui só Assistindo Assistindo as coisas de Deus Aqui caindo Agora é cinco horas da tarde Já está Já está Estando mais tarde E aí A lagoa Como você está vendo aí Já está do nome de cor Agora está bem barrenta Vou deixar a parte daqui Aí quando começar a chover Aí vem um rio Que desce ali Começa Chegar água na lagoa Aí se chover bastante Mesmo a cabeceira lá em cima Daqui umas Três Duas horas de relógio A pessoa já vê a água descendo Aí é quinhentos É quinhentos Mas está bacana mesmo assim Olha Aqui Mais água descendo Ela aqui Eu acho daqui Uma hora A lagoa Olha como ela vem aqui Olha Vem deixando o bicho aí Que bicho é esse? É um poico É um poico Gobeu É um toco Gobeu Não é um poico não Gobeu Eu disse que era um poico Jaspi E Gobeu Já quer entrar de água Gobeu Agora eu sei que pega Gobeu A gente vai entrar de água Chega na barra Vem para barra Ah Vem maria A gente foi para barra Hoje Aí Gobeu Gobeu Já quer dar um Pô dentro da lagoa Já lá Aí gosta de água Esse Gobeu E aqui está assim Amigo Então é O marinho do mundo Desce meio mundo d'água Lá de cima E parou um pouquinho Mas vai chover mais Porque aqui Olha como está ali para baixo Olha o tempo Mudado É quando chove lá Isso na cabeceira Gobeu Aí a gente escapa aqui Porque o chão tem enche Agora vai ficar água barrenta Mas daqui a dois dias Já está limpinha Já dá para ele dar um mergulho Né Mas para ele agora Vai ficar mais difícil De pegar Vai Agora eu estou no mar Delas Agora tem que Vamos dar um T Para elas agora Né Vamos dar um T Vamos desculpar Vamos dar um T Vamos demorar muito Segunda-feira Nós estamos no pé dela De novo A gente joga o mangó Para ver se pega Na água barrenta Né É Para ver se pega Na água barrenta É que é bom pegar É Se lendo já ia Para aquela loja ali Vai lá se lendo Aqui está o ouro Aqui Quanto vai Silene Eita Estamos na ilha A gente tem uma ilhazinha Daqui a meia hora Você vai entrar na ilha Tem um buraco aqui Vim Aqui tem um buraco Aqui deixa passar Lobito vai para ali também Olha que coisa linda De nosso Senhor Jesus Cristo Eita Que coisa linda É a água A gente Liberar água Para todo mundo Aqui para a plantação Aí para baixo Aí o pessoal Vão tirando No mesmo instante Já vem encher Aí bom Vem aí Empatemos O pessoal tira a água E a água volta de novo Porque a água é de Deus A água A água não pode negar não A água é vida É para as plantas Para a gente Para todo mundo Estou aqui Estou aqui Eu vou Dar aqui Cinco e meia Então vamos olhar Em seis horas Eu vou olhar Daqui a meia hora Como é que ela já está Olha aqui Mostrando Estou aqui filmando Mostrando A chegada da água Aqui A chegada é aqui Coisa bonita De Deus Não Isso é coisa linda A lagoa aqui Chegando A água Já encheu Viu Gobeu Gobeu Tava no banco de areia Já está enchendo Ali Agora Agora Tem que molhar Demora mais um corpinho Aqui É só alegria Tem que passar no braço Agora Agora Gobeu Vai estar ali E a água está chegando Ainda Mais água Mais água Voltando Daqui Mais chuva Eu vou para casa Agora Que vai chover Gobeu Bora para lá Vamos olhar Aqui Olha Vou finalizar O vídeo Da chuva Que foi A trovada Boa mesmo Que deu Que encheu a lagoa Está bem cheia mesmo E Já é seis e meia Escureceu E já estiou também Está descendo Só muito água Do lado Da cabeceira Que desce muito água Do lado do rio E ele não Chega até a linha E valeu aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tem um Da conta de Gobeu O pessoal Estou pedindo Vou botar Vou botar na descrição Desse vídeo Para ajudar ele Essa é mano Eu vou comprar Primeiro lugar Vou comprar A cama Dizendo aí logo Vou comprar tua cama Com o colchão Com a cama box Vou comprar para ele Já entrou Quatrocentos e trinta Vai ver Quatrocentos e trinta Não é assim Quatrocentos e setenta Vai ser Quatrocentos e trinta Não é assim Que entrou E agradeço a todos vocês Que estão nessa campanha Para ajudar ele E obrigado mais uma vez E um abraço Para todo mundo Todo mundo Aqui tem muita gente Para dar abraço Eu vou dar abraço Hoje só para Logo para todo mundo Para todo mundo Ganhar o abraço Da gente Que Deus abençoe vocês E um bom final de semana Para todos E a chuva Graças a Deus Enchiou a lagoa No próximo vídeo A gente manda os abraços Para as pessoas Que pediram A fala nos nomes Tchau gente Um abraço Uma boa noite Um bom final de semana Para todos É isso mesmo